Elenco de Renascer mostra a preparação para a cena emblemática em Ilhéus. Duda Santos, que faz a Santinha, e Fábio Lago, que interpreta o furioso pai da moça, mandam recado para o público. Na primeira fase de Renascer, a festa do Bumba, meu boi será um momento crucial na trama. Será lá que José Inocêncio, Humberto Carrão, se apaixonará perdidamente pela doce Maria Santa, Duda Santos. Mas até os pombinhos ficarem juntos, muitas tragédias acontecerão, e o coronelzinho terá que enfrentar Venâncio, pai de Santinha e interpretado por Fábio Lago. Direto das gravações Urucutuca, em Ilhéus, Duda e Fábio mostram um pouquinho, do que está rolando por lá. A gente veio, se preparar para uma cena muito legal, que é a do Bumba, uma tradição maravilhosa do nosso Brasil. Disse Duda Santos. É maravilhoso estar aqui, porque a gente está querendo representar da melhor forma possível, e honrar estas pessoas, que estão aqui passando conhecimento. Estamos empenhados em fazer o melhor trabalho possível. Disse Fábio Lago. Esta cena marca o primeiro encontro de Santinha e José Inocêncio. O Bumba Meu Boi, uma tradição da região, entra na fazenda de José Inocêncio, rodeado de pessoas dançando, entre elas Maria Santa. Quando Venâncio, o ciumento pai de Santinha, e que é a cabeça do boi, percebe a troca de olhares entre os dois parte para cima de José Inocêncio, acabando com a festa. Mas aí já tarde demais, o coronelzinho já está completamente apaixonado por sua Santinha. Reveja a cena na primeira versão de Renascer. 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 Obrigado.